Fala Iluminados, Rodrigo Alóia aqui. No vídeo de hoje teremos uma arte incrível, um círculo como ideia principal, semicírculo, depois um triângulo rasgando esse centro, trazendo a ideia de energia, enfim. E no final da arte eu resolvi invertê-la e foi como se eu estivesse vendo um anjo geométrico. Acompanhe e tente fazer. 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 Acompanhe e tente fazer.